Mais uma vez, Roberta. Isso. Ela tá alongando toda essa musculatura de paravertebrais, que é o que mantém a nossa postura. Pode voltar. Beleza. Agora a gente vai fazer um exercício, chama um exercício gatinho. Gatinho? É, ela vai... Boa cara. Deixa eu tirar a bola aqui. Ela vai colocar os quatro apoios no chão. Isso, mais pra frente. Gente, quadril a 90 graus, pernas a 90 graus também. E ela vai tirar uma mão e depois vai tirar a outra. Tira uma, respirando, tá gente? A diferença do exercício é respirar. Volta, inspira, solta, levanta a perna, o braço, e depois troca pra perna. Ele trabalha o alongamento. Trabalha todo o alongamento e trabalha no musculatura também. Olha como a Roberta tem um bom alongamento de perna. Certo. Pode voltar. Troca a perna, Roberta. Isso tudo ela tá fazendo ativando a musculatura do cor, que é a musculatura do abdômen. Pode voltar. Agora ela vai fazer. Levanta o braço esquerdo e a perna direita. Ou essa daí? É, ao contrário. Não. É esse com esse. Isso. E volta. E quantidade de vezes? Você pode fazer 10 vezes. Para cada exercício. Para cada exercício. Para cada, pode voltar. Você pode fazer 10 repetições de cada exercício. Porque com a respiração, o exercício fica mais pesado. Esse é mais cansativo? O segundo de trocar. De trocar. É. Tem que concentrar. Na grávida, o equilíbrio fica um pouco comprometido. Então, aí que a gente vai trabalhar a dissociação. Né? Vai trabalhar a dissociação. A bola, ela também trabalha isso. Certo. Certo? Então, vamos sentar. Opa. Vamos pegar aqui. Programa ao vivo tem dessas coisas. Pode que não. Deixa eu colocar. E esses aí não dão para fazer na cadeira, né, Císia? É, não dá. Císia. Pode sentar. A gente vai ajudar. Isso. A Roberta, depois que ela tiver neném, ela vai usar muito a musculatura dos braços para segurar esse neném. Então, é muito importante o alongamento nessa fase, né, de antes dela ter o neném e depois é muito importante também. Então, a gente vai usar uma faixinha normal que você compra na farmácia. Ela vai segurar a faixinha. Vai esticar os braços lá na frente com cotovelos esticados e ombros também. E vai fazer uma hiperextensão de ombro. Até lá em cima, Roberta. Isso. Pode mais um pouco. Ela vai sentir alongar toda essa musculatura aqui da frente. Fortalece, né? Isso. Fortalece também. Pode voltar. Esses alongamentos você pode estar repetindo sempre. Isso. Faça também uma média, umas 10 vezes. E conta 10 segundos lá em cima também? Com o alongamento ela conta 10 segundos. Para o exercício ela pode fazer 10 repetições direto. Entendi. Agora pode fazer para um lado, para um lado e para o outro. Beleza. Tranquilo. Agora nós vamos trocar. Eu trouxe os dois halteres de meio quilo. O importante é que ela faça o exercício com a respiração. Não importa o peso que ela vai pegar. O importante é o exercício que ela vai estar fazendo para fazer o fortalecimento. Então, faz para frente com as mãos. Isso. Lá do colo até a sua altura do ombro. Respirando. Respirando. No caso aqui ela passou um pouco o ombro. O ideal é manter... O ideal é até o ombro. Até aqui. Isso. Mantendo o ombro. E no caso... Pode continuar fazendo? Tá? No caso, depois que ganha bebida. Depois de quanto tempo que é recomendável fazer algum desses exercícios? Na cama mesmo, você pode estar fazendo alguns alongamentos. Certo. Puxando a perna, você pode colocar o lençol lá embaixo do pé. E puxar a perna de um lado para o outro. Você pode fazer o exercício do pedal, que é estar trocando esses pés. Certo. Para ativar a circulação, melhorar no retorno venoso. Tá? Você pode estar abraçando... Dependendo se você fez cirurgia ou não. Se você tiver feito cirurgia, você não vai poder abraçar o joelho. Mas se você tiver tido um parto normal, você vai poder puxar um pouco esse joelho a 90 graus. Puxar até lá em cima. Com quanto tempo isso? Isso logo que você teve neném. Uau! Isso. Porque a nossa função é prevenir as tromboses também. Entendi. Devido a mulher ficar muito tempo deitada, geralmente quando faz cirurgia cesariana, ela fica mais tempo de repouso. Então assim, o trabalho do fisioterapeuta, assim que a mulher tem neném, nós vamos até o quarto verificar se ela tem pontos de trombose. Entendi. Verificar se tem algum local mais dolorido, se a coloração das pernas está normal, se tem alguma veiazinha que dilatou e tal. Então a gente toma todo esse cuidado para prevenir a trombose no leito. Certo. E quando a mulher vem para casa, ela continua esse trabalho. Hum! Isso. Cuidado comigo, só que ele volta. Beleza. Pode voltar. Vai fazer abrindo os braços. Não vou gostar muito a Roberta, né? É. Beleza. E a bolinha. Qual o objetivo para finalizar? O objetivo da bolinha é ativar a circulação sanguínea. A mulher, ela geralmente fica com pernas muito inchadas, pés inchados. Então assim, o marido pode ajudar também. Você escutou, João Marcos? Maridos. Momento. Os dois estão grávidos. É, os dois estão grávidos. A gravidez, ela é dos dois, não é só de um, né? Então... Chamar o João para fazer tudo. Isso. A mulher grávida, a Roberta está com sete para oito meses. Ela não vai conseguir fazer isso aqui no pé dela. Não vai conseguir fazer na perna. Então assim, ela vai pegar essa bolinha aqui e vai, ela mesma no braço, vai fazer movimentos circulares para ativar a circulação. Ela pode fazer esse exercício sentada, ela pode fazer esse exercício deitada. Certo? E o maridão... Você sente diferença, Roberta? Sente. Enquanto está fazendo, já dá diferença? Já. É uma sensação gostosa, que dá de massagem mesmo. É uma massagem mesmo. O que é que o maridão vai estar fazendo? Ó. A única coisa que a Roberta pode fazer sozinha no pé é colocar a bolinha lá no chão e pisar em cima da bolinha para que você vá... Descalça, né, no caso? Descalça, tá, gente? É que ela está de tênis aqui. Mas descalça, ela vai fazer esse rolamento com a bolinha e ela vai estar ativando a circulação. Olha o que os maridos têm que fazer. Pega a bolinha e, ó... Massageia as pernas da esposa. Frente e atrás, viu, gente? Isso. Atrás é o local que fica mais inchado. Passa para a coxa. Na barriga também? Pode. Na barriga também. Se ela não sentir... Geralmente, a mulher fica com uma barriga bem sensível, né? Alguns que não conseguem passar muita coisa na barriga. Se ela não sentir nada, ela pode fazer bolinha na barriga também. É uma pressão muito leve. Certo. E aí... Pode ficar de pé, Roberta? Fica de lado. Isso. Do outro lado. E aí, o maridão, ó... Essa parte é uma parte boa, né? Não. O maridão vem aqui, ó... Nas costas. Nas costas. Fica muito tenso. Fica muito tenso. Para liberar as aderências. Na lombar, gente. Na lombar é muito importante esse exercício. Na lombar da grávida. É. Olha como que está fundo a lombar dela. É verdade. Porque o centro de gravidade dela está deslocado para frente. Ou seja, coisas simples que podem ser feitas em casa. Coisas simples. E essa bolinha você acha... Encontra em qualquer... Até farmácia a gente encontra também. Certo. Cícia, para a gente fechar, o que uma grávida não deve fazer? O que uma grávida não deve fazer? Se ela é uma grávida sedentária, ela não deve começar caminhando rápido. Ela deve começar uma caminhada leve, de 20 minutinhos, né? Vai com o tênis, vai no parque, vai dar uma caminhadinha leve. Contando os 20 minutinhos. Sim. Volta e tal. Se ela não tem o condicionamento físico, não vai à academia, então ela não deve começar pegando peso. Ela deve evitar esse tipo de coisa. A postura que a grávida tem que ter também, até para levantar o peso. Ela tem que abaixar completamente, abraçar o que ela tem que pegar lá embaixo e levantar novamente. Porque se ela faz isso, ela pode cair. Claro. Ela pode ter uma dor na lombar. Na hora que ela volta, ela pode ter um rompimento de fibras por causa disso também. Cícia, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Aprendemos muito. Roberta também, quero agradecer.